Em nato, ao gênero feminino, o instinto materno. Desde o tempo dos homens das cavernas, já se observava que era dever da fêmea, da mulher, cuidar com suas crias, enquanto que era dever do macho, do homem, caçar para levar o sustento para suas famílias. No reino animal, o instinto materno também é percebido. Uma mãe elefante, por exemplo, tem que ser muito forte e resistente, pois tem que carregar o bebê no seu ventre por 22 meses até dar a luz. Imaginem só, a mamãe crocodilo é muito protetora e cuidadosa, pois carrega o seu bebê entre os seus grandes e afiados dentes. Você teria coragem de mexer com esse bebê? Eu não teria. A mamãe polvo chega a botar 200 mil ovinhos de uma só vez e passa um tempão depois organizando-os cuidadosamente e protege-os por muito tempo. Nesse tempo que ela precisa protegê-lo, ela não pode caçar e chega a ingerir os seus próprios braços para se manter viva. E também, como ela fica muito fraca, vira presa fácil, chegando a morrer, sacrificando a sua própria vida para salvar os seus filhotinhos. Será que esse instinto materno seria retirado ou seria diferente de uma mulher com uma deficiência visual? Acreditando que esse instinto não se modifica, uma mãe com deficiência visual resolveu procurar e encontrou muitas outras mães. Resolveu, então, organizar o primeiro encontro de mães com deficiência visual. Percebeu-se que os pais também são ativos e, mesmo tendo uma deficiência, continuam tendo esse dever de provedor do lar, aquele que leva sustento para suas famílias. Então, no dia 12 de outubro, acontecerá o primeiro encontro dessas famílias, unidas por uma limitação, mas com a certeza de que é possível ser base e estrutura para uma boa família, mesmo tendo uma deficiência visual. Se você acha difícil, até impossível, que essas famílias existam, nós convidamos vocês a se juntar a nós, no dia 12 de outubro, na Casa Lila, em São Paulo. Casa Lila, rua Safira, número 276, bairro Aclimação, São Paulo, horário das 9 às 18 horas. Esperamos vocês lá!